Não saiu, não pegou a chave do carro pra fazer nada E não tá aqui Mãe, mãe, mãe O que tá acontecendo, Lohan? É sério, uma coisa muito séria relacionada com o Zap O que aconteceu dessa vez, Lohan? E ela viu o Zap andando num carro igual o da senhora Olha isso, olha isso, gente Aí, aí, é Olha, mãe É o teu carro, mãe Ele tá rindo, ele tá rindo Pegar o meu carro, o que ele tá fazendo com o meu carro? Olha isso É o nosso carro, gente Será que ele tá no banco? Eu acho que essa é a casa do Zap Fala aí, galera Eu sou a Lohan Oliveira, não tô nada plena hoje Vou contar pra vocês, assim, mais ou menos O que acabou de acontecer Eu estava conversando com uma amiga minha Que mora aqui no condomínio E ela me falou que o Zap invadiu a casa dela Fez uma bagunça na casa dela Igual ele faz aqui em casa, de jogar as coisas Ficar procurando algo E ela também me avisou Que ela viu o Zap rodando aqui o condomínio Com um carro muito parecido com o da minha mãe E aí eu fiquei muito nervosa Fiquei desesperada E eu decidi ir ali na sala Pra ver se a chave do carro tava ali E, gente, eu não vou nem falar Eu vou mostrar pra vocês A chave do carro não tá aqui Eu fiquei desesperada Porque a minha mãe Ela tá lá em cima no quarto dela Ou seja, ela não saiu Não pegou a chave do carro pra fazer nada E não tá aqui Eu tô super nervosa Eu tenho um plano também Mas eu acho melhor eu subir E contar esse plano Junto com a minha mãe pra vocês Então vamos lá Eu preciso contar isso que aconteceu pra ela Acho que ela vai ficar muito nervosa Muito preocupada, gente Mãe Gente, ela tava... Mãe, mãe, mãe Eu preciso falar com a senhora O que que tá acontecendo, mãe? É sério Uma coisa muito séria Relacionada com o Zap O que que aconteceu dessa vez, mãe? Olha aqui, mãe Olha aqui Eu tava conversando com uma amiga minha Que mora aqui no condomínio, né? Aí ela me avisou Que o Zap invadiu a casa dela Bagunçou tudo Igual ele faz aqui em casa E ela viu o Zap Andando num carro Igual o da senhora Aí eu fui ver a chave do carro Não tá ali Você pegou? Não Meu Deus Então ele realmente tá andando Será que o Zap tá andando mesmo Com o nosso carro, gente? Tenho certeza E mãe, eu quero falar pra senhora Qual foi, assim, o plano Que eu vi que poderia dar certo Sim Já que ele tá usando o nosso carro Não tem como a gente andar de carro agora A gente podia pedir um aplicativo, né? No aplicativo de carro Pedir um carro E ficar andando aqui pelo condomínio Até encontrar o carro Que ele tá usando O nosso Gente E aí, se a gente conseguir fazer isso Isso vai ser perigoso, gente Será que ele vai ser perigoso? A gente segue ele Encontra a casa dele Ou quem ele é de verdade Precisamos saber onde ele mora Quem ele é de verdade A gente precisa fazer isso Gente, ele tá aterrorizando agora A nossa vida Vamos, mãe E eu, olha isso, gente Tô terminando de fazer um trabalho da faculdade Não vou poder terminar agora Vai, mãe Salva e vamos, mãe Salva Meu pai Vamos, mãe Meu Deus do céu, gente Rápido, mãe Isso tem que ser urgente Porque ela, imagina se Levanta aqui Ela falou que ele tava andando Usando o nosso carro Então eu imagino que ele já saiu A gente tem que ser rápida Então vamos Bem rápida Vai e desce Mãe, tenho certeza Que você não pegou a chave do carro? Claro que não, Arna Eu tô aqui em cima Como que eu pegaria? Não sei, né, mãe? Às vezes Eu não sei, gente Mas ela falou que o carro Era igual o nosso Vai, abre a porta, mãe Meu Deus do céu Vamos Fala, Arna Você tá com a gente aí pra pagar o meu aplicativo? Tô, mãe Eu peguei já Mãe, mas agora Pensa assim Imagina Meu Deus do céu Pensa aqui Não, eu tenho uma pergunta Ele tá com o meu carro, Arna Não, não, não Eu tenho uma pergunta, mãe Como é que ele conseguiu entrar na nossa casa Pegar a chave do carro Se a gente ouve nada? Meu pai do céu Eu não ouvi nada Eu tava no quarto, gente Não ouvi um barulho de porta Nada Ele foi silencioso Ele tá passando de todos os limites Ele foi muito astuto, mãe No que ele fez E ele pegou a sua amiga Como é que foi a história? Sim, vamos entrar no elevador Eu vou te explicar Mas ela falou que ele bagunçou a casa dela toda Ela falou assim Lou, a minha sala tá uma zona Ele mexeu em tudo No meu sofá No meu rec Igual ele realmente faz Na nossa casa Jesus Então, pessoal Eu vou desligar aqui Vou pedir o aplicativo Tá passando do meu carro Limite Vou desligar aqui Vou pedir o aplicativo E daí eu já volto com vocês Quando a gente estiver no carro Né, mãe? Meu Deus do céu Pessoal, eu esqueci de falar A gente já tá chegando aqui pra entrar no carro A gente já tá chegando pra pedir o aplicativo Mas aqui, ó Eu esqueci de falar que eu já tinha pego as máscaras Né, mãe? Exatamente Exatamente Toda precaução E é isso, pessoal Quando a gente estiver dentro do carro Eu volto com vocês Pessoal, a gente já tá aqui na rua Esse é o carro Aí, eu acho que é É o carro? Aí, aí, é É, é Vamos, vamos, gente Chegou Vai, mãe, pode entrar Entra, Lô Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Gente Moça, vocês param só um minutinho aqui Que tava acontecendo uma coisa A gente queria ver Se a gente conseguia seguir um carro Que ele tava Só ver se eu sei Ai, mãe, tô com muito medo Coloca o flash, tá escuro, né? Gente, calma Mãe, eu achei ele vindo ali atrás É o carro Gente, eu já vou virar a câmera Mas eu acho que é ele vindo ali atrás Olha ali, mãe Pega o flash ali Olha, mãe É o teu carro, mãe Será que eu não tô vendo a câmera? Eu não tô vendo a câmera Moço, segue esse Gente, eu vou virar aqui a câmera Calma aí, rapidinho Pessoal, a gente tá com muito medo, né, mãe? E eu acho que, literalmente, é o teu carro Moço, não deixa ele Tenta aí do lado dele, moço Que a gente queria ver quem tá dirigindo Meu Deus do céu, gente Mãe, eu vou abrir aqui Mas só que aí é melhor a gente até falar abaixo, né? Pra ele não perceber Porque a gente não sabe Se o vidro dele vai tá aberto Ou alguma coisa assim Ai, meu Deus, gente Tô com muito medo, galera Gente do céu Mãe, pra onde é que ele deve estar indo? É o nosso carro, olha a placa É o nosso carro, mãe É o nosso carro, mãe Meu Deus do céu Que isso, gente? Ai, mãe, eu não sei se vai dar pra gente ver Quem tá dirigindo, mãe Mãe, eu tô com muito medo Eu tô nervosa Moço, tenta, tenta ir E do lado dele, moço Esse carro é da minha mãe Nos ajuda A gente parou aqui, mãe Mãe, não dá pra ver Mas a luz tá acesa do carro Mas é o nosso carro É o nosso carro É a nossa placa, mãe Será que ele vai conseguir do lado? Eu vou deixar o vidro aberto Vou deixar o vidro aberto Mãe, agora, mãe Mãe Gente, é o nosso carro Será que é, galera? Será que é? É o nosso carro Não, o carro é o nosso, com certeza Gente, gente, gente Gente, gente Tá linda Mãe Mãe, ele tá ouvindo música Mãe Vai abaixo Mãe, ele tá curtindo a música Ele pegou o meu carro Pra onde ele tá indo com o meu carro Gente O que ele tá fazendo, mãe? Pra onde ele tá indo com o meu carro? Ele tá rindo Ele tá rindo Mãe, eu tô com medo dele ver a gente, mãe Rony, agora Ai, mãe, eu tô com medo, mãe Moço, tenta seguir Assim que ele sair Segue esse carro Por favor Gente, vocês estão conseguindo ver, né? Mãe E agora, mãe? É desesperador A gente vai continuar seguindo Vemos ele caindo Ele tá indo um pouco mais rápido agora, gente Mas sempre que Moço, será que você consegue de novo do lado dele? Vamos ver, mãe Vamos ver, mãe Vou abrir aqui, gente Agora eu vou abrir Vou tentar ver ele bem agora E mostrar direitinho pra vocês Que é o zap Que tá dentro do carro da minha mãe Andando por aí No carro da minha mãe Vou tentar mostrar pra vocês Mãe, 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 mãe Galera Segue ele, moço Segue ele A gente vai continuar seguindo ele aqui E se a gente quiser ir lá Ver ele em algum lugar Que a gente reconhece Ou algo do tipo Tá me dando vontade De sair desse carro aqui Pular naquele carro Tirar ele de lá E pegar o meu carro O que ele tá fazendo com o meu carro? Olha isso O que ele tá fazendo com o meu carro, gente Olha que dá pra ver bem, mãe Olha Olha Pessoal, a gente vai Continuar seguindo ele E a gente volta Sei lá Lohane, eu quero o meu carro Lohane, eu quero Volta pra vocês A gente vai continuar seguindo ele Eu já volto pra vocês, galera Pra onde ele tá indo com o meu carro, Lohane? Não sei, mãe Vamos continuar seguindo ele, gente Calma aí Pessoal, a gente ainda tá seguindo aqui ele Já tem o quê, mãe? Uns 30 minutos, né? Aparece aqui, mãe Tem uns 30 minutos Que a gente tá seguindo o carro Ai, meu Deus, mãe Tô com medo Meu Deus do céu, gente Mãe, tão Deus Tavam falando do zap no carro Falando do zap Gente, porque ele tava com... O Rony, filma o zap Não, mãe As pessoas tão assustadas na rua Você viu isso? O Rony, filma Ele correu muito Não dá nem mais pra... Por favor, segue ele Corre, corre, motorista Gente, já tem uns 30 minutos Que a gente tá seguindo ele Não deu em lugar nenhum Ele continua andando reto, 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 reto Gente, tá desesperador A gente não sabe pra onde ele quer ir Onde ele quer chegar Tá desesperador Talvez ele esteja indo pra casa dele Será? E a gente vai conseguir descobrir Onde é a casa do zap Quem é a família do zap? Vocês acham que a gente vai conseguir? Comenta aqui embaixo, né, mãe? Eu acho que a gente vai conseguir Mãe, aqui, ele tá aqui do lado Vou esperar chegar pra não mostrar a placa, né? E aí eu mostro pra vocês Calma aí Olha aí, galera Ele fechou o vidro, mãe Ele fechou o vidro porque mexeram com ele Ele fechou o vidro porque mexeram com ele no sinal Galera, olha isso A gente vai continuar seguindo ele aqui E a gente já volta Quando der em alguma coisa Porque já tá muito tempo Que a gente tá seguindo ele, né, mãe? Muito tempo, galera Então quando der em alguma coisa A gente volta com vocês, tá bom, gente? Ele tá aqui do nosso lado Pessoal, a gente continuou seguindo o carro do zap, né? E aí ele entrou numa rua deserta Foi, foi, foi seguindo E agora, parece que a gente tá num lugar Que só tem casa abandonada De um monte de casa A rua tá assustadora, galera Tá assustadora Mãe, tem negócio Tá muito assustadora Tem negócio estranho ali Moço, vai devagar ali Que eu acho que o carro é aquele ali Vai devagar aí, moço Por favor, para aqui Mãe, eu acho que a gente encontrou Acho que ele abandonou o carro Porque o que aconteceu, pessoal? Ele correu tanto Que a gente tinha perdido ele de vista, né, mãe? Mas a gente encontrou O carro tá todo aberto Meu Deus do céu, gente O carro tá todo aberto, gente Mãe, vamos sair Moço, obrigada, tá? Ai, meu Deus do céu, gente O pagamento foi no cartão, tá? Vamos, mãe, vamos É o nosso carro, né, Lohan? É o nosso carro, gente O que parou aqui, mãe? Será que ele tá no banco? O carro tá ligado? E essa casa abandonada ali? Lohan, tem alguém no carro? Não Abra a mala, abre a mala Ela tá vazia Gente, não tem ninguém É pra abrir a mala, mãe? Abra a mala Pra gente se sentir segura E ali você abriu Abriu Não tem ninguém na mala Mãe, eu acho que ele entrou nessa casa aí Ai, meu Deus do céu, gente Mãe Como aqui tá muito perigoso A gente vai tentar entrar nessa casa Essa casa aqui tá meio abandonada, gente Se a gente conseguir Tá meio estranho A gente volta, né, mãe? Mas eu não sei se a gente vai conseguir Se a gente conseguir Vamos tentar entrar na casa, gente Eu acho que essa É a casa do Zap Gente, tá muito assustador Gente, então, galera Tá muito assustador A gente vai tentar entrar aqui Se a gente conseguir A gente volta com vocês, né, mãe? Isso, gente É isso, pessoal Pessoal A gente conseguiu entrar aqui Mãe, chega aqui perto, mãe A gente conseguiu entrar aqui na casa, galera Tá muito assustador Essa casa aqui Ela tá abandonada Esse Zap, né, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ver Ele tá mexendo nos brinquedos E tem outro Zap aqui, olha Eu não sei se Parece que ele tá dormindo E olha isso, gente Se vocês repararem Tem a rede aqui Que eles usaram na gente A corda A corrente E aqueles Tá muito estranho Bichando nos brinquedos Olha isso Mãe Que isso? Mas será que ele pegou Isso de criança? Não sei, né, mãe? Meu Deus do céu Galera, a gente tá com muito medo Parece que essa casa aqui Tá abandonada E eles estão dormindo Onde eles ficam Mãe, sei lá Isso aqui tá muito estranho Muito perigoso A gente fica... Vai, 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 mãe Gente, vamos embora daqui O nosso carro ainda tá todo aberto ali Vai, entra, mãe Rápido Antes que eles venham atrás da gente Pessoal, eles conseguiram ver a gente Então a gente tá com muito medo Rápido, mãe Coloca o cinto Gente, liga essas luzes aqui, mãe A gente tem que sair daqui Antes que ele venha Calma aí, galera Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Gente, tô com muito medo Minha mãe também Porque o Rui, quando a gente tava saindo Ele olhou pra nossa cara E eu acho que ele tá vindo atrás da gente Então vai rápido, mãe Meu Deus do céu Vamos embora Galera, agora a gente vai pra casa Vai falar com o meu pai Né, mãe O que aconteceu E a gente tá com muito medo, pessoal Porque ele, primeiramente Ele conseguiu Ele conseguiu, gente Ele pegou a chave do carro Eu não sei mais o que eu faço, gente Olha o nível Pessoal, comenta aqui embaixo Qualquer dica Gente, eu tenho que o nosso carro, gente Nos ajuda Comenta aqui embaixo Qualquer dica que vocês tenham Do que a gente possa fazer De armadilha De investigação Vai comentando aqui embaixo Que a gente tá indo agora pra casa É isso, pessoal Até o próximo vídeo Pede pra eles verem aí O que eles conseguem ver Que a gente não conseguiu ver Comenta aqui embaixo, tá, pessoal Agora a gente tá indo pra casa A gente tá com muito medo, galera É isso, gente Até o próximo vídeo